O festival de pesca iniciou no sábado logo cedo com os cabelos de praga. A melhor idade esteve presente no lago do Rota do Sol para esse momento de disputa, mas também descontração. Uma manhã muito agradável que resultou não só em pescaria, mas muitas risadas. Para alguns, a maré não estava para peixe. Ou melhor, o lago não estava para peixe. Teve gente que não conseguiu pescar muito e desistiu antes da hora. Já outros utilizaram táticas, como esses aí. Esse é o pescado de verdade. O medalha, o medalha, o que você está falando? O que ele pegou um peixe de 32 quilos e desclassificaram ele, tá bom. Ao descer que nem ia fazer a inscrição, resolveu de última hora e foi o último a conseguir se inscrever. Teve sorte na competição e pegou 18 peixes. Eu fui o último que fez a inscrição, eu não ia fazer. Não, eu fui o último. O último a fazer a inscrição para fechar, encerrar. É, para encerrar. Então era para o senhor vir e era para o senhor pegar bastante peixe mesmo. Era para pegar, eu vim e fiz e deu certo. E quem sabe sair aí o ganhador. É, quem sabe, mas só de competir já está bom demais. Tirar o estresse, curtir aí o dia. O estresse, é. Muito bom esse evento aí que a prefeitura fez. Pescadora, a gente sabe o que o senhor é, né? 18 peixes não é para qualquer um. Não, não é não. Vixe, só grande, hein? Deus o livre. Eu vi aí muita gente falando que ainda não pegou nenhum peixe. É o que? A prática? Como que o senhor faz para pegar todo peixe? É sorte, contar com a sorte. Tem vezes que a gente vai e não pega nenhum, né? Mas hoje deu sorte. Já a dona Antônia é pescadora raiz. Pegou 30 peixes. A competidora ficou em primeiro lugar na categoria e revelou o segredo. Vai falar o segredo. É, a mioca temperada, que é boa. E tempera com o que essa mioca? Olha, com tempera. Quer dizer, mole, aquela que a mioca não quer, não quer, não. Tem que ser pequena e mole. Um grande evento que teve como intuito a participação de toda a população. O que aconteceu? Não quiseram mesmo. O que aconteceu? Tem que ser pequeno. Hahaha! Hahaha! Música 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 Música